Olá amigos, eu sou o deputado federal Pena, presidente nacional do Partido Verde e quero falar com você, eleitor de Duartina, que nós não podemos não levar para a Câmara Municipal dessa importante cidade um vereador como Serra do Partido Verde. Nós vamos eleger um vereador conectado, ligado às questões do futuro para o desenvolvimento de Duartina, para a melhoria da qualidade de vida da sua cidade. Serra, Serra é o nome dele, vereador do Partido Verde. Muito obrigado.